MÚSICA Alô meus amores, mais um programa Vivendo com Arte da BNTV, o melhor de ourinhos para você. Hoje nós vamos falar de um assunto empolgante para mim, cromoterapia. O que é cromoterapia? É um estudo das cores. Mas eu posso dizer para vocês que as cores vibram na natureza e que Deus, quando fez o nosso mundo, estava de bom humor. Porque fez tudo colorido, tudo lindo, colorido. E tem a ver com o arco-íris. As sete cores do arco-íris, depois da chuva, as gotículas, quando recebem a luz solar, formam o arco-íris, que são as sete cores do universo que a gente usa, correspondente aos sete chakras. As cores dos sete chakras correspondem às sete cores do arco-íris. Quando o sol bate na glândula pineal, que possui na sua composição cristais de quartzo, eles também refletem as cores do arco-íris. Então nós estamos aqui hoje, no estúdio diferente da Pangeia, ateliê de artes da Cristiane Mataxana, onde eu faço pintura em porcelana, que hoje está tendo um curso de azulejos interestadual. O professor Carlos César é do Maranhão e ele está aqui, quatro dias em Ourinhos, dando curso para pessoas de Ourinhos. Nós vamos entrevistá-los no segundo bloco. Agora eu queria falar para vocês o que é cromoterapia. Cromoterapia é uma ciência, apesar de muitos pensarem que é brincadeira, que estuda as cores, o efeito das cores na nossa vida, no nosso psicológico, na nossa emoção. Então esse estudo é muito, muito, muito velho. 2.800 antes de Cristo, os egípcios estudavam as cores para fazer suas mandalas e para fazer as curas. Os chineses relacionavam a aparência da pessoa, por exemplo, o amarelo, a pessoa estava sofrendo do baço. O verde, a pessoa esverdeada, fígado, a pessoa está escura, assim, cinza, é o rim, para os chineses, né? O branco sofrendo dos pulmões. Então uma relação entre as cores da pessoa humana e das doenças. Agora eu vou falar para vocês sobre a cromoterapia, o amarelo. Amarelo, são muitas flores amarelas, né? Tudo que nós vemos de amarelo é otimismo, é riqueza, é poder. O azul é harmonia, segurança, meditação, frio. Se a pessoa está com muito calor, coloca uma roupa azul que dá aquela sensação de uma temperatura mais amena. O branco é paz, calma, higiene, simplicidade, reverência. O amarelo, alegria, movimento, bom humor, espontaneidade, entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra que vem do grego e significa cheio de Deus. Entusiasmo, cheio de Deus, amarelo. O verde, a natureza, primavera, o frescor, a cura, o ciúme. O vermelho é paixão, erotismo, a força, a coragem, poder. O azul índico é o esoterismo, sabedoria, espiritualidade. O rosa, amor, tranquilidade, ternura. E o preto é a sobriedade, o luto, a solidão, o silêncio. Quando a gente quer representar algo assim fúnebre, usamos o preto. Se bem que o preto também é a cor que a mocidade gosta, do chique. É chique usar preto. Mas é preciso pensar que quando você coloca uma cor vibrante, uma cor alegre, o seu interior, a sua sensibilidade tende a ficar alegre. Então use as cores nas roupas, na casa, na decoração, nos enfeites. Quem costura, costurar com roupa preta, só roupa preta, roupa preta, entristece. Então muda um pouco a sensibilidade usando cores mais alegres. Nós podemos dizer que existe uma influência muito grande das cores, das flores, da natureza, em nosso subconsciente, em nossa vida. Eu esqueci de dizer que quem está arrumando meu cabelo agora é a Rosana. A Rosana, e quem fez as minhas unhas, quem fez as minhas sobrancelhas, a Rosana, cabelo Rosana, pé e mão foi a Ana que trabalha lá com ela, com a Rosana. Nós vamos pôr o endereço dela para vocês. Ela é ótima. Eu vou partir agora para a técnica de construir e pintar azulejos desse professor que a Cristiane Mataxana trouxe do Maranhão. Ele está aqui em Ourinhos há alguns dias para nos ensinar essa técnica. Pessoal, como eu prometi, nós estamos aqui mostrando a aula de confecção e pintura de azulejos. O professor Paulo César vai nos contar como que é essa técnica, como acontece. Olha o pessoal aqui que bonito. Nós vamos agora passar para o professor falar alguma coisa sobre essa técnica. Paulo César Carvalho vai contar como essa técnica, um pouquinho do que ele tem para passar para nós, da vida dele, porque esse trabalho para ele é a vida dele, não é, Paulo? Sim, é. Bom, eu tenho uma formação na restauração de azulejo, no Museu Nacional de Azulejo de Portugal, na cidade de Lisboa. Eu fui com o Bolsa do Ministério da Cultura na época, no final da década de 90. E lá tive uma experiência de um ano, durante esse período, esse curso, eu aprendi os métodos de fabricação, manufaturados. Você aprendeu a restaurar azulejos, né? Sim. E a, de Portugal, e a fabricar. Isso, por conta da restauração, nós pegamos objetos de vários períodos. Então, cada período tem suas técnicas específicas. Cada período da história tem as suas técnicas. Isso. Gente, o azulejo conta a história do mundo para nós. É verdade. Não é, Paulo? É. Então, por conta do trabalho que eu fiz, eu comecei a aplicar lá na minha cidade, São Luís do Maranhão, que é uma cidade que tem muito azulejo do período colonial. São Luís do Maranhão. Isso, lá no, entre o norte e o nordeste. Entre o norte e o nordeste. E lá foi muito utilizado nas fachadas. E aí eu comecei a experimentar, fazer essas dinâmicas de curso, de curta duração. Fizemos um de longa duração, que foi um curso de quase 600 horas de restauração. E tenho difundido as técnicas, que a manufatura antiga era feita com argila, não é? Argila. Diretamente com... E queimava em forno também, Paulo? Sim, tem o processo da primeira queima, que é o biscoito. Biscoito. Tem a segunda queima, que é o esmalte, a parte de vidro. E pode ter até uma terceira queima, se você quiser usar um tipo de tinta de caloria mais baixa. Entendi. Você está falando como especialista, porque eu faço aula com a Cris, de pintura em porcelana. Só que o azulejo, eu tinha que ficar muito tempo de pé, eu não pude fazer. Ah, tá. Mas vai ter oportunidade. É, vou tirar todas as informações. Uma semente está plantada aqui em Ourinhos, com o pessoal também da região, da vizinhança, que está aprendendo e vai difundir a técnica, ou como artesão, ou como artista, ou como professor de cerâmica. Nossa. Então, acho que... Acabei de falar do valor da cromoterapia na vida, no entusiasmo da pessoa. Então, você veio nos ajudar bastante. Muito obrigado. É uma técnica que você se aperfeiçoou, né? Sim. Com bolsa de estudo lá em Portugal e trouxe aqui para nós. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada. Agradeço. Muito obrigada. A Casa Pangeia. Eu vou agora... A Casa Pangeia, claro. Claro. A Cris, aos alunos, aos alunos, a você. Obrigada. Ao coração de Ourinhos, às pessoas de Ourinhos. Você que tem um coração grande. Obrigada, Paulo. Tá bom. Agora, nós vamos falar sobre... Por exemplo, essa menina eu quase não conheço. Silmara. Oi. Silmara de Ourinhos, também professora, junto com a Cris. Tá gostando do curso? Uma delícia. Nossa, tô adorando. O que você tá fazendo de bonito? A gente tá fazendo uma... O desenho. O desenho aqui, transferindo um desenho, pra aprender a técnica corda seca. Corda seca. Tá transferindo um desenho pra aprender a técnica corda seca. Você é a... Eu sou a Rita. Rita. Da onde você é, Rita? Eu venho de Alambari, uma cidadezinha pequenininha, perto de Tapetininga. Alambari. Rita, tá fazendo o que, Rita? Então, nós estamos fazendo exatamente isso, transferindo o desenho, corda seca, vai ser a primeira técnica que a gente vai aprender. Corda seca, a primeira técnica. Você tá gostando? Amando. Amando. Quem eu vou agora? Aqui. Você é a... Fabiola. Fabiola da onde? De Jacarezinho, Paraná. Ai. Atravessei a ponte. Você viu? Que legal. Fabiola do Paraná, Jacarezinho, tá fazendo a mesma técnica. A mesma técnica. Aqui a gente sempre reproduz em grupo, um ajuda o outro. Tá sendo bem legal. Então, você tá gostando. Amando. Amor, você é? Eloísa. Eloísa de onde? Ourinhos mesmo. De Ourinhos. Eu conheço você. É lá. Também, tá fazendo a mesma técnica. A mesma técnica. Olha que coisa linda, gente. Você é o... Eu sou o Felipe, de Ribeirão Claro, aqui no Paraná. Ah, você que é o dono da pousada? É, da pousada fazendo a Pinholzinho. Obrigado. Aproveita fazer uma propaganda. É, é. Então, lá na pousada, fazenda Pinholzinho, a gente tem um ateliê de cerâmica com forno. É uma antiga fazenda de café do início do século XX e os hóspedes ficam na sede da fazenda. Que maravilha. Obrigada. Tá convidadíssima. Tá convidadíssima. Obrigada, Felipe. Você tá fazendo a mesma técnica? Tô fazendo a mesma técnica. Tô fazendo a mesma técnica, a técnica de aresta. E aqui é um desenho de flor de lis. Flor de lis. Depois nós vamos falar da flor de lis. O Paulo tá aqui. Agora, eu não conheço quase essa menina. Sabe? Desde criança. Na barriga da mãe dela, a Alexandra. Ai, que delícia tá aqui. Cê sabe, né? É, a Cris proporcional, acho que isso. Trazer essa sumidade. Maravilha. De tão longe, de uma pessoa abençoada. Abençoada. A gente tá no... Sabe quando você tá naquele êxtil? Eu falo que a gente tá todo mundo aqui meio que pairando no ar. Sim, mas mexer com arte. Ó, me emociona porque... Mexer com arte é isso, Alexandra. Ela uniu pessoas, não sei, ela pincelou pessoas e... Não, as pessoas que buscaram pela sincronizidade. A energia, né, que veio, né? Vai tá... Eu tô muito feliz. Cê tá fazendo a técnica de corda. É da aresta, essa aresta e a gente vai começar agora a... Ah, essa é aresta. Essa é aresta. E aí, cê vai fazer o quê? Uma montagem. Outro dia eu tava vendo que cê fez um tipo de uma mandala, emendava. Dá uma mandala. Eu fiz uma mandala. É que a gente vai fazendo por partes, né? Daí muda deu uma... Aí, aí, dá uma flor. Fica bonito. Quero ver o final. Vamos ver sim. Obrigada. Você é o... Bom dia, sou o Ciano Soares. Ciano. Luciano. Ciano com C. Isso, isso. Ciano com C. Soares. Exatamente. Faz o meu sobrenome. Ah, é só um parênto, então. É de parte do meu marido. Você tá desenhando? Exato. Também tô fazendo uma gravura aqui pra fazer também essa técnica de corda seca, né? Agora tô fazendo um outro desenho. Eu sou de Vinhedo. Vinhedo? Isso, Vinhedo, aqui em São Paulo. Olha, você vê de longe, hein? É, próximo a Campinas. Próximo a Campinas. Eu conheço Vinhedo. Tem ateliê de Vitrais lá. Ah, você tem ateliê lá de Vitrais? Isso, é uma técnica irmã, né? Próxima. Aí eu vim buscar aqui um pouquinho de conhecimento. Fala o endereço do seu local. Lá fica no Salvador Rotela, lá, né? Próximo ao centro. Próximo ao centro. É aqui, ó. Ah, Ciano. Exatamente, Casa Ciano. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Você é a? Marina. Marina. Fala, Marina. Eu sou de Ourinhos, mas eu moro em São Paulo. Ah, você mora em São Paulo? Você que é filha do... Do Rico, sim. O pai dela, gente, é o meu cardiologista maravilhoso. A avó dela foi minha colega de pintura. E essa coisa linda tá fazendo curso aqui. Você tá gostando, Bem? Tô adorando. Incrível. Tá adorando. Incrível. A sua mãe veio ontem... Em São Paulo não tem uma oportunidade dessa. Eu vim ter aqui. Ó, vocês ouviram... Em São Paulo não tem uma oportunidade dessa. Ela falou. Tá vendo? Ela veio de São Paulo fazer aqui em Ourinhos. Olha, nós estamos aqui com a criadora da arte aqui, sabe? Ela é dona do ateliê Casa Pangeia, no redondo da rua Horá Soares. Né, Cris? Cris, conta pra nós como surgiu a ideia de trazer esse curso maravilhoso pra cá. Ah, então. Surgiu assim. Eu tava visitando São Luís e eu conheci... Eu entrei num sebo literário e tinha lá uma jovem trabalhando lá e ela começou a contar as coisas. E lá a cultura do Maranhão é uma coisa que respira, o povo respira a cultura. Ah, que cultura! E aí eu comentei com ela que eu tenho um ateliê de cerâmica. Ela falou. Não, você tem que conhecer meu professor. Professor da Universidade Federal do Maranhão. Professor Paulo Azulejador, o mestre azulejador daqui, dessa cidade. E aí eu fui atrás dele, conheci ele no ateliê dele, no espaço. Ele tem um barracão enorme lá dentro da universidade, onde ele ministra os cursos e ensina as pessoas. E aí a gente se identificou, assim. E ele gostou da ideia de vir pra cá e tá sendo maravilhoso, porque veio gente de fora. Nossa, quando que a gente imaginou que viria alguém perto de São Paulo, Itapetininga, Vinhedo, e as pessoas virem aqui, é uma coisa que é maravilhosa. Só um professor desse poderia deslocar tanta gente, assim, bacana. E eu, em nome das artistas de Ourinhos, agradeço muito você. Porque isso é uma coisa inédita que você tá trazendo pra nós. E agradeço muito que você tá sempre apoiando a gente, nossa parceira e amiga. Faz parte da minha vida apoiar a arte. Porque quem sabe, se entrar pelos caminhos da arte, sabe viver. Sim. É isso? O mundo não vai ter cura se não tiver arte em todos os... É verdade. Em todos os lugares, na vida das pessoas. Ah, e tchau, um beijão. Olha, ó, pra todo mundo, aquele beijo no coração. Tchau, 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 tchau.